Música Vai entrar mais molequeada Aí cação, cação Martelo, martelo Alguém não erra, moleque A gente já pegou, ontem já tinha Cadê o fumador, cadê o, aí Boa, isso mesmo, tá filmando ainda A gente não para não Só não vou filmar eu, porque não dá mais pra vocês Mas sai só vocês no canal Eu sou só o cara que vai filmar Esse aí fica grandão, é esse? Aí caçãozinho, medinho Que coisa bonita, né? É da hora, né? É da hora, Bruno O martelo Pegou o viola, já põe o monstro Pegou o viola Pegou o viola Pega essa aqui Opa, tá um aqui, tá ligado Eu já falo sobre esses peixes aí Não, não, mas É bom? Pô, pela cara que tem educação Pô, porra, a melhor cara que tem Cadê o alicate? Alicate Vamos, galera Tremendo, coitado, solta aí Vixão, mal cheirão de gás Vixão Vem pra cá, vem pra cá, puxa Filma pra minha filha Põe o dedo ali A gente viu Põe o dedo ali Põe o dedo ali É Vamos buscar uma função Olha o martelinho, ó O martelinho, ó Cuidado Aí, ó Os olhos do bichão Passei, pra turma aí, ó Do canal do Bem-vindo Se eu filmar, se não foi muito longo Põe o seu pai pra ele não morrer Aí, filha Aí, ó Tubarão o martelo O tio pegou aqui, teu pai não pega nada Ele vai sair Mas tá difícil Teu pai é ruim, viu Aí, filha Vai soltar Vou filmar ali e soltar É Nem bater no... Mas, pera aí Você não pode pegar Tem que soltar, filho Vai ligeiro, só O bichão vai morrer, cara Não vai soltar Não vai ver nada Calma Pode dar Vou filmar aqui Tá solzinho o martelo, ó Que coisa mais linda Só aqui, ó Não pode deixar que ela vai pro fundo Vamos deixar aí mesmo, pode Pode ir Pode travar, pode travar Tá longe já Mas nem vi, ó Caralho, mostra chique, hein Caralho, mano Caralho, mano Caralho Vai botar mais, velho 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 Só que tu não pega, então Tá até soltando já Tá no grupo das manobras